A quem devo recorrer para me informar mais sobre o projeto europeu? Onde é que eu encontro informação disponível sobre como trabalhar noutro país da União Europeia ou sobre o financiamento europeu para um determinado projeto? Estas são algumas das perguntas que me são frequentemente dirigidas, quer por cidadãos, por empresas ou até por organizações. E há seguramente várias respostas, mas há um interlocutor incontornável. Este interlocutor são os Centros Europe Direct. Desde dúvidas sobre iniciativas europeias para promover o crescimento e o emprego, a fundos europeus, os Centros Europe Direct são os parceiros da União Europeia a nível regional e local que prestam serviços de informação e apoio aos cidadãos e que são um importante ponto de contato também para o desenvolvimento regional. Existem em Portugal 15 Centros Europe Direct. Eles estão de norte a sul, não esquecendo o interior do país, naturalmente, e as regiões autónomas. Os Centros Europe Direct fazem a ponte entre as regiões e as instituições europeias. São pontos de contato locais que fornecem gratuitamente informações e que respondem a perguntas sobre qualquer assunto europeu. Podem ajudá-lo a saber quais são os seus direitos enquanto cidadão europeu, esclarecem dúvidas acerca das políticas, iniciativas, programas europeus, explicam-lhe como tirar a partir das oportunidades proporcionadas pela União Europeia. Também ajudam a explicar o que está a União Europeia a fazer, por exemplo, para responder à pandemia de coronavírus e para apoiar cidadãos e empresas a recuperar do brutal impacto económico e social que esta crise provocou. Os Europe Direct são a porta certa à qual devem bater aqueles que não se querem perder por vezes no labiríntico mundo de informação a nível europeu. Os Europe Direct organizam eventos na sua região. Eles podem visitar escolas e universidades e estão sempre disponíveis para ajudar, seja presencialmente, seja através de uma chamada telefónica ou de um e-mail. Com mais de 400 centros destes em toda a União Europeia e 15 centros em Portugal, a nova rede Europe Direct assumiu funções a 1 de maio de 2021 e aguarda as suas questões. Porque uma União Europeia forte será sempre feita por regiões fortes e cidadãos bem informados. Procure o Europe Direct na sua região. Europe Direct. A Europa perto de mim.